Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência gigantesca. Você faz o programa conosco, participa por meio do nosso YouTube, que tanto cresce também pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 6299-311-5327. Vamos falar dos assuntos do dia, os assuntos políticos que não param. Hoje a gente vai falar de mais uma tentativa de regulamentação das mídias sociais em um ponto muito específico. Na sua opinião, trata-se de uma regulamentação ou de censura disfarçada? Comigo, dois notáveis especialistas com posições antagônicas. Aqui é um timaço de formadores de opinião. É um time espetacular, extraordinário. Aqui estão os melhores do Brasil. Bruno Pena, advogado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Rafael. Obrigado pelo convite. Sempre que eu posso, faço questão de estar aqui na TBC, que é patrimônio nosso de todos os goianos. TV pública que precisa ser defendida. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. E você possa sempre, porque a gente está contando com você. Estamos juntos. Maravilha, Vitor Hugo dos Santos. Ele é advogado, advogado respeitado. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos da TBC, a produção. Mais uma vez aqui, é sempre uma honra ocupar essa tribuna, assim como nós fazemos nos tribunais, aqui no debate, de uma maneira muito leal. E já cumprimento meu amigo, companheiro de profissão, Bruno Pena. Tenhamos um ótimo debate e possamos levar informação. A liberdade de expressão é importante, Bruno Pena? É importante desde que dentro dos limites constitucionais. A Constituição Federal, ela não estabelece nenhum direito absoluto. Todos os direitos previstos, ele tem as suas limitações, os contrapesos e freios. Um exemplo, a pessoa não pode utilizar da liberdade de expressão para injuriar alguém, ter o crime de injúria. Já existe legislação para a pessoa que se sinta ofendida utilizar essa legislação, correto? Correto, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, a pessoa também não pode utilizar a liberdade de expressão para ofender outra pessoa com relação à sua raça. Já tem a tipificação da injura racial ou pela condição de gênero. Então, assim, a liberdade de expressão, ela tem limitações. Até mesmo na TV. Na TV tem horários que podem ter determinados conteúdos. Essa é uma forma de regulamentação da comunicação, da forma de difusão da informação. Da mesma forma na internet. A internet não pode e não deve ser considerada um terreno sem lei. É preciso ter regras, regras claras, pré-estabelecidas, para que as pessoas que navegam na internet saberem as regras do jogo. Mas debate pode fazer. Sem dúvida alguma. Debate não só pode, como estamos fazendo agora, que vai para o YouTube, que é uma mídia social. Muito bem. Doutor Vitor Hugo, liberdade de expressão. Faz parte da democracia? Ou, nos dias atuais, isso é uma fantasia, doutor? Bom, vamos falar do que nós vivemos e do plano ideal. Liberdade de expressão, direito sagrado. Rafael, todos nós sabemos que o direito de se expressar, de debater, de termos ideias antagônicas, vem de onde o próprio doutor Bruno Pena disse. Da Constituição Federal. Já está lá. Nós estamos no ano de 2023. Então, olha esse tanto de tempo que nós já vivemos sem, por exemplo, o PL da censura. Será que até aqui foi uma terra realmente sem lei? Ou será que de 2018 para cá, quando pessoas que não tinham voz e começaram a ter voz e passaram a ser eleitas, isso gerou um certo incômodo? Bom, eu lembro desde hoje de um julgamento paradigma que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal em que os ministros se posicionaram como direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, como sendo algo sagrado. Que está no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Só que os ministros chegaram no consenso de dizer que tem um, que ele é um pouco mais especial que os outros. Que ele tem e estabelece o que chama de preferencial prefídeo. É uma palavra meio complicada, mas que significa que tem uma certa preferência em relação aos demais. Qual é ele? Liberdade de expressão. De 2018 para cá, nós vimos que as redes sociais, as internets, a internet, né, começou a pulverizar não só conhecimento, como também informação, como também pessoas eleitas. E passaram-se a criar o quê? PL não da liberdade de expressão, PL não das fake news, PL da censura. Vamos então à nossa Pergunta do Dia, que é justamente sobre esse tema. E a gente tem a vinheta. Pergunta do Dia, nesse sentido, né? Seria a PL da fake news ou da censura? Houve agora um fatiamento, né, que vai ser votado pelo Congresso Nacional. Vamos acompanhar os detalhes. O projeto de lei 2370, de autoria da deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, prevê que plataformas com mais de 2 milhões de usuários no Brasil deverão remunerar empresas que produzem conteúdo jornalístico, em quaisquer formatos que incluam texto, vídeo, áudio ou imagem. Ainda segundo o texto, a remuneração não poderá ser cobrada do usuário que compartilhar a informação. E os valores deverão ser firmados entre as plataformas e as empresas jornalísticas. Profissionais da comunicação, entidades e políticos questionam a possibilidade de mais uma concentração dos meios de comunicação no Brasil, já que, de novo, serão os grandes produtores de conteúdo a receber recursos. Outra questão apontada é a necessidade de uma definição do que é jornalismo no projeto, para evitar que conteúdos desinformativos sejam remunerados. O projeto de lei ainda prevê uma alteração na legislação que trata de obras musicais e audiovisuais. Atualmente, plataformas digitais não pagam direitos autorais pela reprodução na internet de obras antigas. Se a proposta for aprovada, os artistas receberão uma compensação também para esses contratos. Nas redes sociais, o deputado federal Gustavo Geyer, do PL de Goiás, se manifestou contra o projeto. Para o parlamentar, este seria um plano para tornar o Brasil um país sem plataformas de rede social. A razão da existência da internet é que eu gravo o vídeo aqui agora, mando para vocês, vocês estão assistindo, mas eu não peço nada, não peço nenhuma monetização nesse vídeo. Só que com a plataforma, eu vou poder receber sem que você receba nada, ou seja, sem que você passe dinheiro por você. As plataformas vão sair do Brasil. Você quer que eu te fale qual é a verdade? É isso que eles querem. O objetivo desse PL é acabar com a internet do Brasil. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o projeto deve ser votado em breve. Se for aprovado, segue para o Senado. As mudanças passam a valer um ano após a publicação da nova legislação. E nós queremos saber a sua opinião. PL 2370, regulamentação ou censura? Tivemos aí uma reportagem, um texto muito bem feito pelo Fernando Couto, nosso produtor, repórter, jornalista de primeira qualidade. Enfim, a pergunta do dia é essa. É a PL da censura ou trata-se de uma regulamentação? Dr. Bruno Penha, nesse ponto específico, te agrada ou não? Qual a sua opinião? Então, eu tenho sobre a questão dos direitos autorais nas redes, principalmente com relação a conteúdo jornalístico, eu tenho algumas dúvidas. Porque, por exemplo, quanto mais você compartilha uma notícia, mais acesso a essa notícia tem em determinadas plataformas. Em algumas plataformas, isso é monetizado. Se o compartilhamento vai levar a uma nova monetização, é preciso entender como que isso se daria. Porque, às vezes, plataformas de compartilhamento de conteúdo passarão a ser taxadas de algo que meio que eles não têm nada a ver com isso. É o usuário que vai lá, compartilha uma matéria, compartilha um vídeo do YouTube, alguma coisa, que é monetizado na plataforma de origem. Eu não vejo muito, assim, por que uma outra plataforma, por exemplo, o Instagram, teria que remunerar esse conteúdo compartilhado. A própria matéria trouxe alguns gargalos do texto, que é, por exemplo, a definição do conceito de conteúdo jornalístico. É a pessoa que escreve num blog, vai ser considerado conteúdo jornalístico? Não vai? Como é que vai ser isso? Eu acho que é algo que precisa ser aprofundado. Mas, por certo, não considero que seria censura. Sua opinião, doutor Vitor Hugo, pensa diferente ou pensa igual? Eu penso diferente e nós temos que sair da cortina de fumaça, que é essa PL 2370, que é atual, e lembrar da sua origem. O porquê que está havendo o desmembramento daquela 2630, que é o tão famigerado PL da censura, e o porquê que ela está sendo desmembrada. Ora, nós tivemos uma propositura dessa PL, relator é um deputado federal do PCdoB, ele vem conduzindo da melhor maneira, porém, chega no plenário, não é aprovada. Qual que é a tática do presente momento? Fatiar, desidratar aquele texto de origem, para que aquele texto, aos poucos, vai passando na Câmara dos Deputados. E vamos lembrar do projeto de origem. Aqui nós estamos falando de remuneração de artistas, imprensa, direitos autorais, publicidade digital, que como bem dito pelo doutor Bruno Pena, não está muito claro. Mas isso já demonstra aquela, vamos dizer assim, desespero de uma certa mídia tradicional, que precisa de ser remunerada e se posicionar para recuperar o que eles já não estão tendo mais de ganhos com a internet. Só que o PL de origem, que é o PL da censura, estabelece o que nós podemos até ver no livro de George Orwell, lá atrás de 1984, o Ministério da Verdade. Isso nós temos que comentar, que graças a uma pressão foi retirado do projeto. Nós temos que lembrar que pessoas que ocupam cargos públicos também, nessa PL de origem, estavam completamente vedadas de receber remuneração pela internet, inclusive com esses valores da remuneração sendo destinados para a União. Que país que nós estamos vivendo? Cuba, Venezuela ou outro país em específico? E aí, com muita pressão, passou aí para o fundo de direitos difusos. Você produz a riqueza e deposita em um fundo em comum. Além de estabelecer uma responsabilidade solidária entre quem grava o conteúdo com as chamadas Big Techs e assim vai. Além de aumentar, o doutor Bruno Pena aqui também é um advogado eleitoral, além de aumentar o rol do que é considerado veículo de comunicação, para, de alguma maneira, sofrer sanções durante as eleições. Bem, o governo que aqui está, que se estabeleceu desde o dia 1º de janeiro, sabe que, se for pelo meio tradicional, eles vencem as eleições. Porém, com a democratização da internet, eles perderam espaço. Inclusive, o PT hoje não é a maior bancada no Congresso Nacional. Vem uma PL, de fato, para enfraquecer você cidadão que utiliza a internet. Então, eu concluo dizendo, é a PL da censura que precisa agora ser fatiada para aos poucos e sendo passada. Porque a tentativa já é a quinta e não tem quórum para haver votação. A Célia participa no 99311-5327 e diz o seguinte, Estamos em plena censura, voltamos aos tempos sombrios, não podemos dar opinião, criticar. Um absurdo. Vocês concordam com essa afirmação? Nós estamos numa linha tenda, né, Rafael? Entre o que você pode dizer ou não e ter um poder moderador que, muitas vezes, te pune pelo que você disse. Crime de opinião existe. E nós estamos vendo, infelizmente, a deturpação do que seria essa liberdade de opinião, do que seria essa liberdade de imprensa, está na moda nos tempos atuais. Está tão na moda, e eu posso dizer isso porque já saiu amplamente aí nos veículos de comunicação no Estado de Goiás e até vou deixar minha solidariedade aqui, por exemplo, com a TBC, de que o atual governo, ele encoraja as pessoas a criminalizar a opinião. O atual governo, como vem de cima para baixo, as pessoas se sentem mais fortes para poder criminalizar o que você diz. Não era o governo da democracia? Pois então, só que só é da democracia se concordarem com a ideologia deles. Vou dar um exemplo da legenda, Partido dos Trabalhadores. Nós temos um deputado estadual que não merece ser mencionado nesse presente momento aqui no Estado de Goiás, que nesse TBC debate, que nós temos posições antagônicas aqui, nós temos um espaço aberto para ambas as partes, só porque eles nunca venceram no debate. Esse deputado do Partido dos Trabalhadores pediu o fechamento dessa estrutura da TBC. O que dizer? É do PT, é do Partido dos Trabalhadores. Essa ordem vem de cima. Então, a criminalização da opinião não fica só em Brasília, ela vem para a Goiânia, ela vem para o Estado de Goiás e está cada vez mais encorajando as pessoas a entrarem com denúncias para prender outras. Você falar aqui de uma forma bem genérica, pelo que elas dizem. Se não concorda, cadeia nela. Se concorda comigo, é pela democracia. Bruno Pena, existe hoje uma cartilha daquilo que se pode falar, debater e daquilo que não se pode? Na prática, isso acontece? Isso pode ser perigoso para a democracia, seja para a direita ou para a esquerda? Não, pelo contrário. As pessoas sabem, basta ter um pouco de bom senso para as pessoas saberem o que pode e o que não pode dizer. Primeiro, a gente não pode querer normalizar na internet a mentira. As pessoas têm o direito de mentir descaradamente na internet? Essa é a discussão. Você quer ver alguns pontos da chamada PL das fake news? Proibição de criação de conta falsa. Por que vai permitir criação de conta falsa? Isso é censura. Proibição de uso de robô na manipulação das redes sociais, para otimizar o alcance e a utilização das redes sociais. Isso é censura? Não me parece censura. Determina que empresas mantenham o registro de mensagens encaminhadas em massa durante três meses. Exige identificação de usuários que patrocinam conteúdos. Proíbe que contas oficiais de organizações governamentais bloqueiem contas de cidadãos comuns. Criação de um conselho de transparência e responsabilidade da internet. Então, é necessário que na internet tenha condições. Vou dar um exemplo que é um processo público. Foi citado um deputado aqui na matéria, Gustavo Gaia. Ele foi condenado na justiça a um direito de resposta por ter mentido nas redes sociais. O que é mentira? Um fato objetivo. Ele foi no YouTube dele e falou o prefeito de Goiânia reduziu o número de leitos em Goiânia durante a pandemia. É fácil de saber que sim ou que não. Pega a quantidade de leitos que tinha antes. Pega a quantidade do dia que ele assumiu. Pega a quantidade de leitos depois. Vai saber se aumentou ou se diminuiu. É uma questão objetiva. O juiz entendeu, pelo cálculo, que era mentira. Foi condenado a restituir a verdade. Por isso que na internet não pode ter palco para mentira, para informação falsa. Então, já existe uma legislação que protege as pessoas nesse sentido. Inclusive, Rafael, se nós colocarmos sob o ponto de vista do próprio doutor Bruno Pena, que ele acaba de trazer uma informação, ele mesmo já seria agora banido das redes sociais por mentira. Advogado citado por ele. Eu sou o constituído dele. Eu sou o advogado dele. Inclusive, ele representa o outro cliente. O Gustavo Gair não foi condenado por dizer mentira. Pelo contrário, a sucumbência foi recíproca. Ambas as partes, inclusive com a autoria do Rogério Cruz, venceram a ação. Em alguns pontos, alguns pontos. E foi a minoria, ele ainda não foi condenado, porque esse processo está lá no STJ e não transitou em julgado, por mentira. Essa informação, por exemplo, que o doutor trouxe agora, já ensejaria, pelo que ele diz, o banimento dele das redes sociais. Isso é mentira. Isso é uma sentença e condenação. Mas ainda não transitou em julgado, cabe recurso. E outra, e outra, ganhou parcialmente, na minoria dos seus pedidos. Quem teve mais razão? Quem ganhou mais pontos ou quem ganhou menos pontos? Então, esse é o problema. A monopolização da verdade, mentira. Quem vai fazer esse controle do que é verdade e do que é mentira? Por exemplo, aqui é uma questão objetiva. O doutor Bruno Pena trouxe uma informação inverídica, basta entrar no processo, ver quais foram os pedidos dele e ver que o Gustavo Gair, de fato, não foi condenado por mentir e ele ganhou a maioria dos seus pontos nessa ação, que foi o direito de resposta, que está no STJ e não houve ainda a condenação transitada e julgada. E nós estamos aqui no princípio da presunção de inocência. Infelizmente, essa informação, ela se passar pela checagem, cai por terra. É uma mentira. E como é que nós vamos fazer? Banir o doutor Bruno Pena de vir aqui na TBC por ter dito a mentira? Quem avalia o que ele mentiu, o que é mentira e o que é verdade? Você está no STJ porque foi condenado em duas instâncias. Entende? Foi condenado em primeira e em segunda instância por mentir. Foi citado na CPI. Eu sou obrigado a trazer um assunto aqui. Então, quer dizer que quem foi condenado em duas instâncias, existe legitimidade nesse caso. No caso do atual presidente Lula, por exemplo, então, existe culpa no cartório porque ele foi condenado em duas instâncias? Não. Quando a condenação é anulada, não. Claro que não. É o mesmo caso. Existe uma condenação que ainda não transitou em julgado. Existe uma condenação que foi anulada. Se ela foi anulada, ela nunca existiu. É uma coisa completamente diferente. A culpa no cartório fica pela afirmação sua. Agora, a questão... Não, é uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. Ah, tá. Fiz uma pergunta. A questão é o seguinte. A condenação, ela parte de um decreto condenatório, chamado de sentença. Quando você recorre, o recurso, inclusive, ao STJ, sequer tem efeito suspensivo. Tanto é que está aberto um pedido de cumprimento provisório dessa condenação, e já está concluso com o juízo, para que ele grave o vídeo dizendo a verdade dos fatos. Se ele foi condenado a dizer a verdade, é porque estava mentindo, não tem dificuldade para a discussão disso. E veja bem, não foi ajuizado uma queixa crime contra ele, uma ação indenizatória, nada. Só foi exigido que seja feito o que é feito no bom jornalismo. Ouviu os dois lados. Tem uma tese e uma antítese. Se ele tivesse ouvido a outra parte, antes de gravar um vídeo, dizendo informações que não são verdadeiras, porque é uma questão objetiva, facilmente verificada, ele não teria sido condenado. Essa é a grande questão, Rafael. E nós temos que tomar muito cuidado para saber se nós somos garantistas de fato raiz, vamos dizer assim, ou garantistas por ocasião. Vamos lá. Já foi condenado, então, o deputado Gustavo Geyer em duas instâncias porque disse a verdade. Vamos reestabelecer, disse a mentira, vamos reestabelecer a verdade. Primeiro, até poucos dias atrás, até por espectro ideológico que o doutor Bruno Pena defende, se você é condenado em uma primeira e em uma segunda instância, ainda existe a presunção de inocência. Nesse caso, a presunção de inocência vale. Não, apenas quando transitar em julgado o processo que ele é considerado culpado. No caso em comento, como é um deputado da direita, o princípio da presunção de inocência, ele não vale. Não, ele já foi condenado na primeira e na segunda instância. Logo, ele é culpado sim, porque não tem efeito suspensivo no STJ, mas eles podem revisar. Outra questão é uma questão de matemática. Se, por exemplo, o prefeito de Goiânia entra com seis pedidos de checagem e ganha só em dois, creio eu que a maioria, a maioria, quem venceu foi o outro lado e quem venceu foi o deputado Gustavo Gaia de quatro a dois, vamos dizer assim, para ser bem leigo, para você entender. Esse é o grande problema, por isso que eu não defendo a PL da censura, não das fake news, porque nesse momento a gente já poderia aplicar a máxima que estava entilando lá no governo federal. Mentiu? Banimento. Mentiu? Prisão. Mentiu? Você vai ser excluído das redes sociais. Nesse momento, eu acabo de dizer, houve uma falta da verdade com as informações ou uma parcial fala da verdade aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos com outros assuntos. Isso porque Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de mandato de busca e apreensão numa operação da Polícia Civil do Distrito Federal, realizada na manhã de hoje. Renan teve o celular apreendido. A polícia é contra um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O mandado contra Jair Renan é cumprido em dois endereços, no apartamento onde ele mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina e em um prédio no Sudeste, área nobre de Brasília. Já Maciel Carvalho, de 41 anos, suspeito de ser o mentor do esquema e instrutor de tiro de Jair Renan, foi alvo também de mandado de prisão. Qual a visão de vocês a respeito desse caso? Jair Bolsonaro, nesse momento, ele sofre de uma espécie de operação lava-jato? Estão querendo atingir Bolsonaro de qualquer jeito, de qualquer forma? Vou começar essa rodada com o senhor, doutor Vitoruco. Bom, Rafael, primeiro momento eu vou me valer o que eu usei para entender bem o meu posicionamento que diz respeito a direitos e garantias fundamentais. É uma investigação. Uma investigação, não tem réu ainda, não tem ninguém respondendo absolutamente nada à justiça. Está na fase investigativa. Houve uma busca, uma apreensão, que pode ser que vire uma ação penal, pode ser que não vira uma ação penal, mas é impressionante o quanto o aparato estatal, enquanto a máquina governamental, enquanto todos aqueles segmentos subordinados ao governo que nós tivemos aí que iniciou esse ano, não é queremos justiça, mas queremos vingança e a qualquer custo querem sim, além de deixar o ex-presidente inelegível temendo a sua popularidade, também deixá-lo de uma forma vexatória, na cadeia, na prisão e algo nesse sentido. Atingindo também pessoas que estão ao seu redor. Agora, vamos ver o percentual, o percentual de narrativas que estão sendo estabelecidas contra o ex-presidente da República e a sua família, que virarão e terão, hesitou, com condenação e, como eu bem disse no primeiro bloco, transitada em julgado. Passa, além de uma questão de desgaste, além de uma questão de persecução, de perseguição, para tentar, a qualquer modo, barrar a sua popularidade, eu tenho que usar aqui o artigo 5º da Constituição, tenho que usar a presunção de inocência e tenho que dizer que o filho de Jair Bolsonaro também é passivo de investigação, assim como eu, assim como o doutor Bruno Pena, assim como o Rafael Vasconcelos, a quem nos assiste, você aí da sua casa. A questão é, defenda os direitos e garantias fundamentais porque um dia pode ser você colocado do outro lado. Ou seja, não tem nenhum condenado, não tem nenhuma condenação criminal, não tem absolutamente nenhuma prova de corrupção que tenha ficado para trás e o presidente e a sua família hoje sofrem com essa perseguição a qualquer custo. Doutor Bruno Pena? Eu sou contra essa vitimização. O que está acontecendo é que a Polícia Federal voltou a trabalhar que, segundo o próprio ministro da Justiça do então presidente Jair Bolsonaro, na época o Sérgio Moro, disse que estava aparelhado durante o governo dele. É uma investigação que corre em sigilo, como naturalmente de um inquérito e aqui de fato, por se tratar de uma investigação criminal, se discute culpa em processo civil, não há discussão de culpa. Então é necessário que a polícia apure, leve ao Ministério Público e assegurado o devido processo legal, ele possa exercer todo o seu mais amplo direito de defesa e é o contraditório. Se não há nada que o incrimine, basta constituir um bom advogado, esclarecer os fatos. Eu não vejo por que colocar como uma perseguição à família do Jair Bolsonaro uma investigação realizada pela polícia, não sei se no caso civil ou federal, para apuração de um fato. Os fatos estão aí e precisam ser apurados. Eu não conheço o teor do inquérito para poder afirmar se trata-se de uma perseguição, se tem justa causa para a tramitação dessa investigação ou não. Vamos lá, com mais assuntos, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria confirmado ontem que encaminhou uma mensagem, muita gente diz que é fake news, o empresário Meyer Nigri, pelo WhatsApp, o instruiu a repassá-lo ao máximo. Conteúdo aparece em decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que arquivou parte da investigação sobre um suposto grupo de mensagens que envolveria aí mensagens falsas. Bolsonaro disse, eu mandei para o Meyer, qual o problema? O ministro, no caso Luiz Roberto Barroso, tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2001. Eu sempre fui um defensor do voto impresso. A mensagem foi encaminhada pelo contato PR Bolsonaro 8 no celular de um dos empresários que foram investigados no inquérito. Esse empresário respondeu, já repassei para vários grupos e abraços de Veneza. Então o presidente estava em viagem oficial à Itália na ocasião. Isso é certo? Isso é errado? Inclusive a gente fazer juízo de valor dizendo que isso, que essa mensagem foi ou não fake news, eu não sei exatamente qual foi essa mensagem. O presidente pode fazer isso, ele pode mandar para alguém e dizer o seguinte, olha, ajuda a divulgar essa informação, vamos espalhar essa informação, que é importante ou não é importante. Até que ponto o presidente pode ser criminalizado por isso, doutor Bruno Pena? Não, na minha opinião isso não configura crime algum. Crime algum. Por isso que no Brasil existem mecanismos para tentar frear algumas situações. Como que funciona? O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF, que declarou inconstitucionalidade da lei de imprensa, estabeleceu que a regra é que a opinião lançada deve ser mantida, afastando qualquer possibilidade de censura de conteúdo. Só que a pessoa pode vir a responder pelo conteúdo lançado. Essa é a regra geral. Quando vem o período eleitoral, considerando que se tem apenas 45 dias para a campanha, o Estado tem a prerrogativa de imediatamente retirar o conteúdo do arco e depois discutir a validade ou não do conteúdo. Em nenhum caso e nem no outro, a princípio, o fato de encaminhar uma mensagem de WhatsApp configura crime. Para haver análise, se houve a configuração de crime ou não, é necessário saber qual que é o conteúdo da mensagem. Pelo que eu vi aqui no telão, não deu tempo também de eu ler qual que é o conteúdo. Eu vi que era a respeito, me parece, do ministro Fachin ter defendido o voto impresso em 2001, alguma coisa desse tipo. Se for esse o teor, não vejo prática de crime. Pode ter havido uma irregularidade eleitoral, se no período eleitoral, ou se no período fora da eleição poderia ser já um direito de resposta, alguma coisa do tipo. Agora, crime, particularmente, eu não vejo. Doutor Vitor Hugo. Essa é a pergunta e eu vou fazer a mesma do ex-presidente da República. Mandei. Qual o problema? O problema está no que está por trás. O problema é de um inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal pelos próprios ministros, que investigam, que colocam pessoas para serem investigadas, que também fazem, às vezes, de Ministério Público e tornam o processo do sistema acusatório um sistema inquisitorial. O problema de mandar mensagem não é nenhum. O problema está em como se abriu o inquérito. O problema está em quem abriu o inquérito. Aí é muito mais grave do que uma mensagem do presidente da República que ele encaminhou para alguém e pediu. Repasse. Qual é o problema? Aí eu pergunto. Qualquer leigo que esteja nos ouvindo, que não seja um estudioso do direito, eu digo na seara jurídica, pode fazer o pergunta. E a resposta? Nenhum é o problema. A grande questão é isso. Nós estamos vivendo um tempo em que há a relativização de direitos e garantias fundamentais que não deveriam ser relativizados a qualquer custo. O próprio doutor Bruno Pena disse aqui agora e eu concordo com ele. Faço um abaixo assinado e demonstro que nós estamos do mesmo lado. Olha, você lança a sua opinião. Se por um acaso essa opinião entrou no direito de alguém, você depois repara. E não é fazer uma censura na origem, como uma PL tenta de alguma forma. Não é te banir das redes sociais, como a PL das fake news, que eu chamo de PL da censura, tenta fazer. Esse é o problema. O problema, por exemplo, é achar normal que durante o período eleitoral o Estado tenha a prerrogativa de retirar um conteúdo sem checar. Não, ainda estou. Mesmo no período eleitoral ou fora do período eleitoral, eu defendo o devido processo legal. A legitimização de você retirar conteúdo sem ouvir pares e sem obedecer o devido processo legal veio através de uma resolução do TSE baixada pelo próprio presidente, que era Alexandre de Moraes, em que ele dá poderes para ele sem mandar para o plenário fazer o seu juízo de valor baseado em precedentes antigos. Esse é o problema, Rafael. Essa relativização de direitos e garantias fundamentais que não deveriam ser relativizados em prol do amor, em prol da democracia. Olha, essa notícia, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apresentou três requerimentos na comissão pedindo informações sobre quais presentes os antecessores de Jair Bolsonaro na presidência receberam. Os documentos abrangem o período entre 2003 e 2018, ou seja, incluem os dois primeiros mandatos de Lula, os de Dilma Rousseff e também de Michel Temer. Os requerimentos ainda precisam ser aprovados pela CPMI. não há data para que essa análise seja analisada pelo colegiado. Se aprovado o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal e a Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República deverão informar, por exemplo, a relação completa dos presentes recebidos, identificando aqueles que foram catalogados como de acervo público e o de acervo pessoal. O que existe nessa caixa preta? Começo com o senhor, doutor Vitor Hugo. Bom, se Lula tiver que dizer, né, prestar contas a respeito dos presentes, Michel Temer, Dilma Rousseff, Bolsonaro, as pessoas poderão comparar quem recebeu mais ou quem recebeu de maneira legal ou ilegal. Isso seria ruim para todos eles? Qual a sua avaliação? Minha avaliação é que, de fato, fizeram um espetáculo desse episódio das joias, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, de alguma forma, tentaram desgastar a sua imagem, dizendo que em algum momento ele cometeu um crime e que agora sim, agora vinha um mandato de prisão. Agora ele seria preso e ficaria preventivamente lá por causa do episódio das joias. Mas é aquela velha questão. Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. O ex-presidente da República mexeu no vespeiro e, ao fomentar esse tipo de informação, chegou até ele. E, ao chegar até ele, nós chegamos em alguns números de 592 presentes recebidos por ele e apenas nove declarados. Que tal aquele relógio de R$ 80 mil em que ele, humildemente, aparece em seus comícios, em suas andanças, que sequer foi declarado? E agora, ex-presidente, e agora, Flávio Dino, como nós vamos fazer dois pesos e duas medidas, um peso e uma medida? A portaria do Michel Temer, ela valia ou não valia? Porque agora eles vão ter que, de fato, se abraçar na portaria e dizer que era um caráter personalíssimo aqueles presentes. E os 12 containers que Lula tirou do Palácio do Planalto quando ele saiu da presidência? Que tipo de presentes que eram aqueles? Será mesmo que a joia, será mesmo que as bijuterias que foram declaradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro são passíveis de prisão? Se sim, eu digo a todos vocês que defendem o espectro de esquerda, vai sobrar para vocês. É melhor mudar o discurso enquanto é tempo. Doutor Bruno Pena, qual a sua avaliação? Todo mundo tem que ser investigado desse caso, doutor? Todo mundo sem problema algum. Inclusive, com relação ao presidente Lula, existe um acórdão do Tribunal de Contas da União, no qual foi registrado que o Lula devolveu 559 presentes incorporados a acervo pessoal e, inclusive, pagou por itens que haviam desaparecido. Havia registro de todos os presentes recebidos em viagens oficiais. O TCU entendeu que deveria ser restituído à União. Estava no acervo pessoal. Ele devolveu os que tinham desaparecido, ele restituiu em dinheiro. Ele não parou em Nova Iorque para vender um relógio ou uma pulseirinha lá e colocar e levar o dinheiro em espécie. Então, eu acho que vem em boa hora o requerimento do senador de Rondônia para que seja avaliado a condução de cada presidente da República de lá para cá com relação aos presentes oficiais recebidos. Inclusive, devemos ampliar essa investigação para a França, episódio em 2005, em que esse relógio e outros itens jamais foram declarados, e não sou eu quem digo, Tribunal de Contas da União. Como eu disse, Rafael, esse desgaste, essa tentativa a qualquer custo, tornada inelegível, já está inelegível. Mas também de colocá-la atrás das grades, numa espécie de não queremos justiça, mas queremos vingança, ela vai passar também pelo ex-presidente da República, que se for olhar aos olhos do meu debatedor, ele já foi sim um condenado, um criminoso, conto mais porque teve a sua confirmação de decisão no primeiro grau, no segundo grau, no STJ, e graças a uma anulação no Supremo Tribunal Federal, ele jamais foi inocetado, mas ele teve o seu processo anulado. Que tenhamos investigação para todos, no mesmo peso e na mesma medida. Processo anulado não é ser inocentado, não? Diário da presunção de inocência, que V. Exª, inclusive, reivindicou na tribuna? Reivindiquei na tribuna, mas tem uma grande questão, que no direito, chamada mérito... Se não tem processo, não tem condenação, ele é o quê? Inocente ou culpado? Foi enfrentado o mérito, doutor? Mérito. Sem processo, processo nulo. O processo deixou de existir. Ele foi inocentado? Enfrentamos o mérito no Supremo Tribunal Federal? Não, ele não foi inocentado. Porque sem culpa, sem condenação, ele é inocente. Então, eu vou aqui tentar, para você que nos assiste, para a gente não ficar no juridiquês aqui, explicar para você. Tem uma questão no processo, chamada mérito. O que é mérito? Saber se você praticou o crime ou não, se existe materialidade ou não. No Supremo Tribunal Federal, esse mérito jamais foi enfrentado. Porque perdeu o objeto, porque o processo era nulo. Nulo. Quando é nulo, não é inocentado. Como o senhor bem sabe, como o senhor bem diz. Mérito não foi enfrentado, doutor. Sem processo, tem culpa? No primeiro grau, no segundo grau e no terceiro grau, até mesmo pela aplicação da régua do Rogério Cruz no Gustavo Gaia e do senhor, ele foi um criminoso, ele foi condenado com decisão confirmada. O Gustavo Gaia é um processo cível. Não estamos falando de culpa. Culpa é do processo criminal. Espera aí. Culpa é do processo criminal. Se você não tem culpa, você não é condenado. você não é condenado. Na seara cível nem criminal. Eu quero saber o seguinte, existe culpa sem processo? É uma pergunta objetiva. Não, então, espera aí. Outra pergunta objetiva que eu devolvo para o senhor para saber se nós estamos na mesma régua. Pois não. Mérito foi enfrentado no Supremo? Uma pergunta objetiva, senhor. Não foi porque perdeu o objeto, porque o processo era nulo. Não foi. Poderia ter sido. Se não foi enfrentado, o primeiro grau enfrentou, condenou. O segundo grau enfrentou, mérito, mérito. Condenou. E pode estar errado. O terceiro grau no STJ enfrentou. O mérito não. Estava errado. O mérito não. A forma sim. O mérito não. Condenado pela comunidade jurídica internacional inteira. O mérito não, doutor. O mérito estava errado. O processo foi anulado e o mérito não foi enfrentado. Então o senhor tem que retroagir, ir para o Supremo e dizer isso. Porque ninguém disse. Ninguém disse que o mérito estava errado. A comunidade internacional inteira disse. Não, a comunidade internacional não julga. O mérito não foi enfrentado porque perdeu o objeto. O mérito não estava no Supremo. O Supremo Tribunal Federal não adentrou o mérito. Como que o senhor faz o juiz de valor? Porque teve uma prejudicial de mérito. E o processo é nulo. Então, era isso que eu queria chegar. Teve uma prejudicial de mérito. Quando existe uma prejudicial de mérito, o mérito não é enfrentado. Se o mérito não é enfrentado, tem culpa. Culpa de quem? Ninguém enfrentou a culpa. Não existe culpa sem processo. Primeiro grau, segundo grau e STJ. Um processo nulo. É óbvio que sim. Condenado por um juiz que combinava o jogo com o promotor. E o TRF? De um juiz corrupto. E o TRF que confirmou? E aumentou a pena? Confirmou com base nos autos, considerando que era um juiz honesto. E o STJ que não acolheu nenhuma tese? Erra também. Putz, está todo mundo errado. É só o Supremo que está certo. Qual é o juiz corrupto? Sérgio Moro. Existe alguma condenação contra ele? Não. Essa aqui é uma afirmação que eu estou falando. A presunção de inocência é relativizada. Um juiz que combina o jogo com a acusação é uma corrupção do processo. Fala sem medo algum de processo, sem medo de ser preso, sem a vitimização que tem hoje da direita que fala que não pode falar nada porque é preso. Nós estamos vivendo algo inédito. Algo inédito aqui nesse debate. Pela primeira vez na história, nós estamos tendo um advogado que jamais foi nomeado no Supremo Tribunal Federal que só tem 11 lugares, dizer o que os ministros enfrentaram ou não e também passa por cima do que ele mesmo defende direitos e garantias fundamentais e fala que o Sérgio Moro é corrupto, sendo que nem há processo. Então, eu quero dizer, e é isso que eu quero te alertar, dois pesos e duas medidas. Doutor Bendícia, que houve uma prejudicial de mérito no Supremo Tribunal Federal. Se houve uma prejudicial de mérito, em nenhum momento o Supremo falou. Ele é inocente, inocentado, tem a ver com materialidade. Se o Lula fez ou não, se cometeu ou não. Em nenhum momento, pelas palavras do meu debatedor, o Supremo Tribunal Federal enfrentou mérito. Mas sim, forma. O Lula cometeu ou não? Forma. E no primeiro grau? O Lula cometeu ou não? Cometeu crime? Sim. Com base em quê? Com base em uma sentença condenatória do primeiro grau, em uma sentença condenatória no segundo grau, de um STJ que manteve a posição, de um processo nulo, e num processo nulo que o Supremo é lula. Você acabou de falar que eu não posso falar que o Moura é corrupto, porque não tem processo. Não tem processo contra o Lula, você está falando que é praticocrítico. Teve processo contra o Lula, com sentenças condenatórias. Então, para a gente resolver esse problema, vamos abrir o nosso jargão jurídico. Se o senhor falar que o processo é nulo, ok, mas falar que ele foi inocentado, nós estamos falando de questões distintas. Continua mantendo. Ele não foi inocentado, porque ele não foi condenatória. Ele não tem condenação, presunto em inocência. Doutor, se o senhor for para a sala de aula na graduação de Direito, o senhor bem sabe que vai ter que, em algum momento, explicar o que é forma e o que é mérito. Mérito é materialidade, forma é caminho processual. Se o processo foi anulado, o mérito não. Tem recurso para quê? Não, para ser usado. E o recurso, qual o objetivo do recurso? Combater uma decisão? Reformar o mérito. Espera aí. Por quê? Porque o juiz... O senhor já está contradizendo, doutor. Espera aí. Enfrentar o mérito. Mas o senhor não disse que teve uma prejudicial de mérito? Eu não estou falando de enfrentar. Em genérico. E a prejudicial de mérito, que o senhor bem disse agora? Não, estou falando do caso do Lula. Prejudicial de mérito. Sim, eu estou falando dele. A gente entra com recurso em qualquer processo para quê? Reformar o mérito. Claro. Por quê? Porque juiz erra. Sim. Porque desembargador erra. Espera aí. Porque ministro do STJ erra. Ok. Mas o senhor disse que a gente... Por isso que as decisões são reformadas. A gente entra com recurso para, o senhor acabou de dizer, para reformar. Reformar o mérito. Mas o senhor também disse que no Supremo teve uma prejudicial de... Mérito no habeas corpus. Se teve uma prejudicial de mérito, não enfrentou o mérito. Se não enfrentou o mérito, materialidade continua existindo, o crime foi cometido. O processo é lulo. Mas o processo foi anulado. Não existe. Não houve enfrentamento do mérito. Não, esse processo nunca existiu. O senhor acabou de dizer que não houve enfrentamento do mérito. Porque não enfrenta mérito em processo nulo. Ele já existiu com condenações. Condenações nulas. Vamos chegar no consenso? Se não houve enfrentamento de mérito, não houve inocência. Não houve processo. O processo nunca existiu. E a sentença do primeiro grau? E o STJ? Nula. Nula. Porém, não houve absolvição. É isso que eu quero dizer. Porque não precisou, porque o processo era nulo, o processo não existiu. Se não precisou, não adentrou no mérito. Não houve para dizer que ele não começou esse crime. Não teve prova, não teve processo, não tem condenação. Teve prova, teve condenação em primeiro grau, teve condenação em segundo, teve no STJ, e como o doutor bem disse, o Bruno Pena está aqui, apenas fomentando o nosso argumento. Ele disse que recurso existe para combater o mérito. Porém, no STF teve uma prejudicial de mérito, que não oportunizou adentrar o mérito. Porque o processo era nulo. Se não entra no mérito, por óbvio, não fala se ele cometeu ou não o crime. Mas houve apenas um caminho na forma do bolo, que foi, de alguma maneira, burlado. E ele não foi inocentado. O processo foi anulado. Hugo, agora pergunta para o senhor. Sérgio Moro é madre Tereza de Calcutá para o senhor? Não. De forma alguma. Não é madre Tereza de Calcutá, não é um deus, não é um ídolo, é um juiz passível de erros e acertos. Ele já foi ídolo, ele já foi aplaudido em restaurante, já foi aclamado quando ia ao cinema. Por mim, não. E nessa época... Não tinha aparições públicas. E nessa época, quanto um operador do direito, que eu tento ser a todo o momento uma pessoa que tenha coerência, que tenha coesão, eu já anunciava que alguns abusos poderiam dar problema lá na frente. Abusos de forma. Abusos na condução processual. Eu jamais falei que Lula não colocou a mão na cena do crime. Eu jamais falei que Lula, por exemplo, não cometeu o crime porque não era ele o autor ou que de fato não existiu. Mas que a maneira com que o processo estava sendo conduzido poderia gerar anulidade. E gerou. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês são dois institutos do direito básicos. A gente vê lá em TGP, Teoria Geral do Processo, logo no primeiro período, mérito é materialidade. É uma coisa. Se cometeu ou não o ato ilícito. E forma. É processo. Processo. Caminhos processuais. Lula ganhou no tapetão, na sua opinião. Não vou dizer no tapetão porque teve uma formulação jurídica muito bem feita por parte do advogado dele. O que eu quero dizer, se era nulo o processo, tiveram excesso? Sim, tiveram excesso. Agora, em nenhum momento eu posso dizer que ele foi inocentado. São institutos jurídicos diferentes e a materialidade ficou provada no primeiro, no segundo e no STJ. Eu vou ler essa nota aqui e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês dois de um milhão de dólares. E essa pergunta, ela vai ficar registrada aqui. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado ontem para fazer exames médicos em um hospital particular de São Paulo. Esses exames estão sendo relacionados relacionados à facada da qual Bolsonaro foi vítima durante a campanha de 2018 e são preparatórios para cirurgias a que Bolsonaro deve ser submetido no mês que vem. Muitas sequelas dessa facada ainda. Muita gente fala em afronta à democracia, mas aquela facada foi uma grande afronta, né? Já que a gente estava numa eleição. Isso o senhor concorda? Todos concordam a respeito disso? Quando um candidato é presidente sofre um atentado, como o Jair Bolsonaro sofreu, como houve até com a fatalidade no Equador agora, mostra que a democracia falhou. O mínimo que tem que ter assegurado em um processo eleitoral é a integridade dos candidatos. Atos de violência em qualquer processo eleitoral, seja da eleição de um grêmio estudantil, seja de uma nação para escolher o presidente da República, é inaceitável e tem que ser duramente combatido. Isso não tem dúvida alguma. Tem muita gente que ainda duvida da facada, né? No próprio TBC Debate, a gente já conversou com pelo menos dez debatedores. Eu até separei essas análises, essas opiniões, né? que eu acho um tanto quanto complicadas, de pelo menos dez debatedores da esquerda dizendo o seguinte, eu duvido da facada. É isso aí, Rafael. Tem gente que acredita em um bula sem cabeça. Tem gente que acha que o Elvis não morreu. Tem gente que acha que a terra é plana. Tem gente que acha que o Michael Jackson está vivo ainda. Entendeu? Então, assim, crença é crença. O que tem de fato? Mas isso pode ser criminalizado? Alguém dizer... Vamos lá, vamos ao ponto do programa, então. Daqui a pouco a pergunta que eu preciso fazer para vocês, que é bem interessante também. Alguém dizer que o Bolsonaro não recebeu a facada é fake news? Quem está julgando isso? É fake news ou não, doutor Bruno Pena? Aí que está a questão. É a mesma coisa dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa que manifesta a crença dela em Deus. Mas o senhor relacionaria esse fato a Deus? O senhor faria mesmo essa comparação? Faria porque é uma questão de crença. Aí é opinião. Quando você fala o seguinte, eu acredito que o homem não pisou na lua. O seu critério não é seletivo, não? Não, eu vou justificar o porquê que não. Quando a pessoa diz o seguinte, na minha opinião, o homem não pisou na lua. É uma situação. A pessoa fala, na minha opinião, a terra é plana. Isso para mim não é fake news, é uma questão de opinião. Agora, se a pessoa vem e fala assim, o doutor Vitor Hugo matou alguém. Aí é mentira. Aí não é questão de crença. Aí é uma questão de deturpar um fato. Chamar o Bolsonaro de genocida ou o Lula de ladrão é uma crença? Ou é fake news? Não, é uma questão de crítica. Inclusive o STF tem relativizado a questão das críticas com as pessoas públicas. Pode adjetivar, então? Adjetivar pode. Você não pode apegar e falar assim, por exemplo. Não, o Rafael Vasconcelos maltrata animais. A gente não pode falar isso. Isso é uma calúnia. É uma calúnia. É uma calúnia. Agora, se a pessoa... Mas chamar o Lula de ladrão e o Bolsonaro de genocida não pode ser uma calúnia também? Se a gente for olhar o pé da letra, sim. Por que o STF relativizou a questão da crítica às personalidades públicas? Tem precedentes. Por exemplo, teve quando o Cafuri, aquele comentarista Kifuri, comentarista esportivo... Sim, Joga Kifuri. Joga Kifuri. Chamou o presidente da CBF de ratazana, uma pessoa sem caráter, não sei o quê, tudo mais. O STF entendeu que, nesses casos, a pessoa pública tem que estar disposta e exposta à crítica pública. Ela sofreu o dano, então. À crítica pública. Dentro de determinados limites. Repito. Agora, é diferente quando você deturpa um fato. Aí é uma situação... No caso da facada, a pessoa que fala que não ouve facada está deturpando um fato? É diferente, porque aí é uma questão de crença da pessoa. Ela acredita no íntimo dela que não ouve a facada. É igual, por exemplo, o precedente, então. Pode falar o que quiser, então. Eu fico... A grande questão é essa. E se eu fizer uma provocação? Eu quero fazer até uma provocação para o meu debatedor. E se eu fizer um questionamento para ele, de uma crença interna minha, de que as urnas não são seguras? Não tem problema nenhum. A crença é sua. E se eu disser que essas pessoas que dizem isso estão lá no inquérito de ataques ao sistema eleitoral no Supremo Tribunal Federal? porque aí a questão é o seguinte, uma coisa é a pessoa falar o seguinte, eu acredito que ela não é segura. Outra coisa é falar assim, gente, a gente tem que mobilizar para pegar o código fonte para provar que essas urnas são tudo uma farsa, isso não existe, isso é tudo mentira. Existe uma mobilização contra o Estado Democrático e a Direito. É diferente. Agora, qualquer pessoa pode questionar a segurança das urnas eletrônicas, inclusive é legítimo. Se qualquer pessoa pegar e falar assim, eu, por exemplo, o Brizola, o Brizola questionava a segurança das urnas eletrônicas, como ela surgiu. Flavio Dino. Flavio Dino, no passado, quando veio uma novidade. Não há problema nisso. É uma questão de crença, é uma convicção da pessoa. Agora, a pessoa não pode utilizar da convicção e falar assim, aí eu acredito no meu íntimo que o Rafael Vasconcelos maltrata animais, por exemplo. Tanto é que tem uma anedota do Brizola. Brizola, uma vez, foi abordada por uma jornalista. Falou assim, governador, o que o senhor tem a dizer sobre os comentários que circulam de que o senhor favorece o tráfico? Ele respondeu da mesma forma para ela. Falou assim, olha, eu acho estranho que uma jornalista, uma moça bonita, igual você, da Globo, dada ao consumo de drogas e tudo mais. O que é isso? Isso é um absurdo. Quem que disse isso? Ela tem comentários por aí nesse sentido. então o que mostra que assim, no debate público não há espaço para convicções pessoais. Você pode até manifestar essa convicção. Eu acho isso, eu acho aquilo, desde que não invada a esfera pessoal de alguém gerando prejuízo com aquela detorpação do fato. Ok. Ok. E eu retorno aqui, para finalizar. 30 segundos que eu preciso fazer a pergunta para vocês. Só para finalizar, que aí, doutor, eu vou começar a fazer campanha para o senhor para o Supremo Tribunal Federal, como eu disse lá no passado. Por quê? Porque, infelizmente, não é o país que eu vivo. O país que eu vivo hoje, o simples íntimo da pessoa que externa e comenta que as urnas não são seguras, elas estão nos inquéritos de ataques aos sistemas eleitorais, não só no TSE, como também no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, tem o ideal e o que vem acontecendo no mundo atual. E no mundo atual, o íntimo, como bem diz, dito pelo doutor Bruno Pena, está sendo questionado nos inquéritos do Supremo. Ok. Pergunta de um milhão de dólares para vocês dois. Bolsonaro será preso? Eu não tenho como responder por isso. Eu não sei se há alguma investigação com elementos suficientes para fundamentar uma prisão do Bolsonaro. ao contrário de muitas pessoas que comemoraram a prisão do Lula no passado e hoje se vitimiza com a possível prisão do Bolsonaro, eu acho que para acontecer uma prisão, a prisão dentro do processo penal ela é a exceção. Ela tem que ser em último caso. Tem que demonstrar que a liberdade daquela pessoa representa um risco para a ordem pública ou um risco para a ordem econômica ou que a pessoa pretende frustrar a aplicação da lei penal ou que aquela pessoa está atrapalhando o processo penal procurando testemunhas e tudo mais. Fora dessas situações eu não vejo por que haver a prisão do Bolsonaro. A não ser que tenha alguma investigação algum processo correndo em sigilo que tenha elementos nesse sentido. A princípio eu não vejo elementos com a prisão do presidente Bolsonaro do ex-presidente Bolsonaro. Doutor Vitor Hugo Bolsonaro será preso pelo direito bem regido pelo direito positivado pela Constituição Federal pelo Código de Processo Penal pelo Código Penal e por todas as leis que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro por elas não. Também não tem nenhuma materialidade não tem um indício de qualquer autoria de crime não há nada que chegue no ex-presidente da república e hoje não há sequer uma ação penal uma ação criminal que tramita para que ele seja preso. Como bem disse nós relativizamos essa questão de prisão que era para ser como a gente chama no direito a última raça a última questão que é a pena privativa de liberdade a restrição da sua liberdade que é mais valiosa do que a próprio direito à vida hoje ficou normal falar que vai ser preso. então assim não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer tipo de legislação que gere ou enseja a prisão do presidente da república Nós tivemos a prisão do ex-presidente da república agora atual presidente do então presidente na época Luiz Inácio Lula da Silva ele foi preso sem uma sentença com trânsito julgado isso não poderia acontecer com o Bolsonaro também? Só que assim com relação ao Bolsonaro não tem nem processo seria no âmbito de uma investigação Uma prisão preventiva por exemplo? Sim Caberia ou não? Uma preventiva ou uma temporária Nesse momento por exemplo o presidente Lula uma vez o Sérgio Moro determinou uma condução coercitiva dele sendo que ele não tinha sido nunca intimado a ser ouvido numa condição de investigar porque ele tinha o direito constitucional de ficar em silêncio ele nem precisaria no âmbito de uma investigação No âmbito de uma investigação de um inquérito policial eu acho difícil reunir elementos suficientes para encerjar uma prisão preventiva antes mesmo de ter uma denúncia eu acho pouco provável mas como se sabe em direito tudo é possível muito embora nem tudo seja provável Muito bem vamos registrar algumas participações aqui para a gente fechar o programa infelizmente estamos no final a Raquel pergunta expliquem se alguém sabe quem paga os advogados do Adélio alguém sabe ou não também não tem esse questionamento dela deve ser bom porque até agora não chegou não sei mas tem muitos casos por exemplo o ex-secretário Anderson Torres foi anunciado na imprensa um colega advogado aqui de Goiânia o doutor de Moisés Torres assumiu a defesa dele a título pro bono durante um período os advogados que estão ali pode estar a título pro bono pode estar ali pela visibilidade ou pode ter alguém pagando o advogado inclusive não é nem obrigado a dizer quem ele está remunerando ou não está dentro da liberdade contratual de cada advogado e ainda que não tivesse ninguém pagando ele seria assistido pela defensoria pública que é um direito constitucional que o assiste mais participações Lula ganhou porque foi o melhor presidente que esse país já teve não adianta chorar todo mundo ao redor do Bolsonaro está preso já dizia minha vozinha nesse angu tem caroço é a opinião do Mike muito obrigado Mike pela sua participação as opiniões aqui são livres vergonha esses advogados do programa terem diploma terem o registro da OAB olha só o Antônio Pedroso está revoltado com vocês é Antônio com os dois até te convido para vir até te convido para vir debater com a gente para mostrar o que é o certo ele falou de um dos dois mas eu não vou ser indelicado não não vou ser indelicado aqui não mas faz parte da democracia e uma coisa eu posso dizer para os nossos telespectadores ouvintes e internautas são dois dos melhores advogados de Goiás e do Brasil indiscutivelmente aqui a gente não está discutindo a ideologia do Bruno Pena ou a ideologia do doutor Vitor Hugo são profissionais excepcionais e a gente está proporcionando aqui um debate de muito alto nível no Youtube muitas participações a Raquel Criaco ela participando aqui conosco Josué Barbosa muito obrigado Josué Orlando Pereira o Roberto Ometo participando também a Ianina ela disse no começo do programa que o som estava ruim mas já está corrigido Eli Cruz boa tarde falando também que o som estava ruim o Anderson Mascarenha participando conosco o Cairo Montelo dizendo o seguinte doutor Vitor Hugo está juridicamente correto excelente explicação infelizmente o tempo acabou nos acompanhe no Youtube nos acompanhe nas redes sociais vamos lá então minhas redes sociais tem gente perguntando aqui arroba Rafael Vasconcelos Jor qual as redes sociais do senhor? arroba Victor Hugo A e o número 7 Victor Hugo A7 Bruno Pena qual o seu Instagram? até abri aqui para conferir não sabia de cor arroba Bruno Pena ADV de advogado muito obrigado doutor Bruno Pena eu que agradeço Rafael como eu disse no início para mim é uma satisfação muito grande participar da TBC que é uma TV aberta plural democrática e me sinto muito mais honrado ainda de ter feito o debate com o doutor Vitor Hugo um dos grandes advogados aqui do estado de Goiás tem cada vez mais se destacado e feito sucesso aqui em nosso estado doutor Vitor Hugo muito obrigado Rafael eu que agradeço a todos da TBC que fazem esse programa acontecer eu já fiquei surpreendido da maneira que fomos tratados antes de chegar aqui nesse embate que nós tivemos com muita lealdade e reitero e digo doutor Bruno Pena ele está na primeira prateleira da advocacia goiana eu ainda estou tomando comendo arroz feijão um suplementozinho para chegar até lá um dos profissionais mais admirados que nós temos aqui e estar ao lado dele aqui significa que eu estou no caminho certo a honra é do TBC Debate de ter vocês especialmente ter você que nos acompanha todos os dias nessa audiência gigantesca fiquem com Deus e até a próxima TBC Debate